Projeto Salmos Falando do Reino Caminhando e semeando Livra-me, ó Deus! Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus! Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Salmos 70 Ente, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir, da ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Pois os meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles, persigam-me e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus, ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor, proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens-me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos, e do teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus, tu, que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu, que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. E eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus, cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Salmos 71 Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei, da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas, o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Que ele perdure como o sol e como a lua, por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Cebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis, e sirvam-no todas as nações. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres, e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa. Receba a ele o ouro de Sabá. Que se ore por ele continuamente, e todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como as plantas no campo. Permaneça para sempre o seu nome, e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Salmos 72 Projeto Salmos Para você ouvir e meditar Falando do Reino Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos Espalhe essa semente Ad litem O respeito E Legenda Adriana Zanotto